Tô aqui deitado só pensando em você Procuro uma forma de enganar meu coração E pros meus amigos eu não sei o que dizer Foi muita decepção Vejo nossas fotos, fico a imaginar Como fui me apaixonar por esse seu olhar Mas meu sentimento não consegue dizer não E vou ter que te falar E se ela voltar pros meus braços Vou correndo pra te encontrar Não aguento mais viver essa desilusão Volta, volta E se ela voltar pros meus braços Vou correndo pra te encontrar Não aguento mais viver essa desilusão Volta, volta Não faz isso comigo não Volta pro meu coração Tô aqui deitado só pensando em você Procuro uma forma de enganar meu coração E pros meus amigos eu não sei o que dizer Foi muita decepção Vejo nossas fotos, fico a imaginar Como fui me apaixonar por esse seu olhar Mas meu sentimento não consegue dizer não E vou ter que te falar E se ela voltar pros meus braços Vou correndo pra te encontrar Não aguento mais viver essa desilusão Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Transcrição e Legendas Pedro Negri